Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bara aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos aqui, mais um vídeo começando 2019 com muito estilo aqui no Speedway Music Park. Mano, o ano já começa com tudo, com muito drift, nesse final de semana tem evento de drift, já vamos começar 2019 queimando muito pneu. E como sempre, vocês sabem que é muita correria, né mano? A gente tem que pegar os pneus, a gente tem que montar. Mano, a gente tem que tirar o pisca-pisca do meu carro, vocês estão ligados? Ainda tá com os pisca-pisca de Natal, mano. Ou seja, a gente tem muita coisa para fazer. Mas no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar sobre um assunto que muita gente tá perguntando direto. Desde o ano passado, já lá desde o começo do ano, todo vídeo muita gente me pergunta. E o Projeto Turbo, como que anda, bro? Então, pessoal, no vídeo de hoje, mano, eu vou explicar certinho como que tá o andamento do Projeto Turbo. Vai rolar, não vai rolar, mano? Mas, mano, a gente tem que ir lá pegar os pneus na Pneu Store, mano, que a gente já tá atrasado, a gente tem que agilizar tudo. Mano, bora lá que a gente já tá atrasado. Mano, sabe como é que é, né? A gente já tá daquele jeito, chegamos aqui na Pneu Store, os pneuzinhos já estão esperando a gente, mano, no filé. Mano, não tem jeito melhor de começar o ano do que perder o dobro, mano. Esse ano vai ser o ano do Drift. Aí, mano, o melhor pneu do mundo pra Drift, mano, a marca chinesa, que é a Ptani, galera. Eu tô falando pra vocês, mano, eu tô começando a gostar dessas marcas chinesas. Eu comprei uma câmera chinesa, mano, tipo uma GoPro da China, velho, é muito top. Depois eu vou mostrar pra vocês, mano, o negócio é top demais, mano. E o preço, velho, o preço, galera, não tem nem o que falar, mano, é muito barato. Mesma coisa esses pneus, galera, eles são muito top, um custo muito bom, mano, um precinho filé. Então, por isso que eu recomendo pra vocês, galera. E já sabe, né, mano, meus pneus tão sendo vendidos lá na Pneu Store. O link vai tá aparecendo aqui na descrição do vídeo, mano. Quem quiser esse modelinho, tem vários tamanhos, né, tem 16, 17, é muito top pneu. Recomendo, então, vai lá no link. Se você for de pneu, dá uma conferida lá. Agora, vamos dar aquela carregadinha nos pneus. Aí, mano, com a samba cheia já, olha que coisa linda, rapaz, olha que coisa linda. Com a samba cheia de pneu, mano. E agora, então, vamos lá pro Speedway, que a gente tem que tirar o pisca do meu carro, mano. Nossa, tem muita coisa a fazer. A gente tem que montar os pneus na roda também. Então, é isso aí, bora lá pro Speedway. Mano, e olha quem tá chegando agora, rapaziada, a galera da Pneu Móvel veio aí. Eu falo pra vocês, rapaziada, eu tô muito pra trama. Olha aqui, ó, os pneuzinhos tudo novo. Vocês acham que eu vou na borracharia mais? Não, mano, a borracharia veio até em mim, mano. Os caras vieram aqui, vão montar todos os pneuzinhos pra gente andar, tá ligado? Mano, é comodidade demais, mano. Tô ficando mal acostumado. Agora, eu queria ter um arrego, mano, pra poder tirar os pisca-pisca aqui do meu carro, velho. Porque, ué, deu muito trabalho pra colocar e eu imagino que vai dar muito trabalho pra tirar, mano. Olha a quantidade de pisca-pisca aqui, velho. Nossa, eu vou ficar até a noite aqui tirando. Quem acompanhou viu que deu muito trabalho. Olha a quantidade de fitinha, mano. Eu vou ter que tirar tudo, rapaziada. Tudo, tudo, tudo. Até porque o Natal acabou, não tem mais graça. Pisca-pisca. Olha a quantidade de fio, rapaziada. Mas enquanto o Eros da Pneumóvel vai montando os pneus, eu vou pegar, vou aproveitar de atirar o carro aqui. E a gente vai deixar o carro sem pisca-pisca. E, mano, essa é outra coisa que eu tenho que falar pra vocês e que muita gente pergunta. E a plotagem nova? Vai ter plotagem nova sim em 2019. Só que agora, na virada do ano, é muita correria. As empresas, elas param de trabalhar e tal. Então, vai ficar mais pra março, galera. Isso mesmo. Até porque eu tô preparando também uma surpresa pra vocês. Tipo, eu não vou só mudar a plotagem do carro, tá ligado? Eu vou fazer outras coisas. Mas é surpresa, mano. É surpresa, eu não posso falar. Porque o bagulho, velho, é doido, mano. Sério, galera. Vai ser um dos eito mais top do Brasil, mano. Tá, beleza. O carro é meu, né? É um pouco idiota eu falar isso. Se vocês gostam do meu carro, se vocês confiam aqui nas minhas ideias malucas, mano. Pode ter certeza que esse ano o Zetinho vai ficar mais lindo do que ele já é, mano. Olha a montoeira de fio que tem aqui. A gente vai ter que tirar todos esses fios, rapaziada. Mano, é muito fio, muito fio. Mano, amanhã eu termino esse negócio. É muito pisca-pisca, rapaziada. Eu vou guardar todos os pisca aqui, mano. Porque ano que vem você já sabe, né? Vai ter vídeo de novo. Já dando um spoilerzinho do Natal do ano que vem, ó. Eu vou guardar tudo, mano. Não quer dizer que a gente vai fazer exatamente igual, né, mano? Mas alguma coisa a gente vai fazer com esses pisca-pisca, mano. Eu paguei muito caro pra jogar fora. A gente vai guardar. Nem que seja só pra botar, tipo, na minha casa, assim, pinheiro de Natal. Ou dá pra mim, mas sei lá. Vamos ver como é que tá o andamento das coisas aí. Mano, olha só. Os caras montam o pneu na hora. Dentro da van, rapaziada. Olha que top. E obviamente que eles não trabalham só com carro de drift, né, galera. O forte deles é atendimento domiciliar. Se você tem algum problema no carro de vocês, ou precisa trocar o pneu, não tem tempo ir na borracharia, mano. Eles vão até vocês, rapaziada, hein. Então se vocês se interessaram pelo serviço da pneu móvel, rapaziada. O telefone e o Instagram deles vão tá aqui na descrição do vídeo, mano. Então confere lá. Que os caras mandam muito, mano. O serviço deles é muito top. Rapaziada, vamos falar do que interessa, então, mano. Vamos falar do Projeto Turbo, galera. Muita gente há muito tempo me pergunta, e aí, Bruno, e aí? O Projeto Turbo, quando que vai sair, mano? E o pessoal pergunta com um pouco de razão, porque eu não sei, já faz mais seis meses que eu ia turbinar o 350Z, mano. Acontece, galera, que primeiro de tudo, mano, turbinar o Zeto é muito demorado, mano. Tipo, não é uma parada que a gente faz de uma semana para outra. Demora pelo menos dois meses, mano. É um negócio que demora muito. O que acontece, galera? Tem muito evento. O ano passado foi cheio de evento, um evento atrás do outro. Esse ano, já começamos 2019 com um evento, já agora, em janeiro, mano. Então, a agenda está muito lotada. E, galera, eu não gosto de perder nenhum evento. Então, basicamente, eu não estou turbinando o carro porque eu quero andar, mano. Essa é a verdade, mano. Eu não quero perder nenhuma etapa, eu não quero perder nenhum evento. Por isso que eu estou enrolando para turbinar o carro, mano. Esse é o único motivo pelo qual eu ainda não turbinei, mano. Está tudo certo com os patrocinadores e tal. Nada mudou. A questão é que, galera, eu preciso de tempo. E aí, Bruno? Por que que não fez isso no final do ano, agora, na virada? Afinal, não tinha evento. Pois é, galera. Eu poderia ter feito. Só que, mano, não fui eu a única pessoa que pegou férias, né, galera? Todas as empresas meio que tiraram férias e tudo mais. Então, acontece que não dava para levar o carro para turbinar porque as empresas entraram em férias. Então, o que aconteceu? O meu carro ia ficar parado e não ia adiantar nada. E, adicional a isso, ia ter esse evento no comecinho do ano. E final do ano era a data que estava prevista e acabou que não rolou. Mas, afinal de contas, vai ter o projeto quando? Afinal, Bruno, dá uma data para a gente. A gente quer ver o buzeto turbo. Então, galera, agora a nova data, mano, é em fevereiro. Tem ali um intervalinho de eventos, campeonato e tal. Então, eu vou levar o carro final de janeiro, início de fevereiro, lá para São Paulo, para a gente, finalmente, começar a colocar o turbo no 350Z. E, como eu falei para vocês também, a gente vai ter novidades na potagem. Eu vou mudar, vou fazer uma potagem totalmente nova, mano. Isso mesmo, a potagem vai sair esse negócio e vai entrar uma potagem 100% nova, mano. Claro que as cores eu não vou mudar, né, mano? Porque esse azul com rosa e tal meio que virou a minha identidade. Então, provavelmente, eu vou manter. Mas vai ficar bem diferente e eu espero que vocês gostem. Vai ter várias novidades também, mano. De patrocinador, de equipamento. Mano, esse ano a gente vai com tudo para o campeonato. A gente vai buscar o pódio, a gente vai buscar o troféu, a gente vai buscar o título de campeão brasileiro. E eu conto com a ajuda de vocês para me ajudarem nessa tarefa, mano. Porque só com a ajuda de vocês, galera, a gente consegue força com os patrocinadores e a gente consegue ter possibilidade de estar brigando pelo título. Então é isso, rapaziada. Eu queria deixar bem claro, mano. O Projeto Turbo não está morto. A gente vai continuar. Nada mudou. Só não rolou por minha culpa, porque eu não quero perder evento. Então é isso, rapaziada. Fiquem ligados que em breve a gente já vai trazer muita novidade para vocês do projeto novo. E bem, pessoal, eu não deveria estar fazendo isso, mano. Mas eu vou mostrar com exclusividade para vocês algumas ideias do projeto, né, da plotagem de 2019. Galera, são ideias. Não significa que vai ser assim, que pode ser que seja totalmente diferente. Eu só quero compartilhar com vocês um pouco de como é o processo de criação, mano. Eu faço tudo, do zero. Assim, eu que vou atrás, eu que crio, eu que monto. Eu estou com duas ideias aqui um pouco diferentes uma da outra. Queria mostrar para vocês, para ver o que vocês acham. Bem, a primeira ideia que vocês estão vendo aí, ela é muito parecida com a do ano passado. Ela tem o tom de rosa, o tom de azul, o tom de verde. Ela trabalha com uma nova grafia, né? Tem umas linhas mais quadradas. É um pouco diferente. Mas, mano, está longe do que eu considero como legal, como perfeito. Essa foi a primeira opção que eu criei para 2019. Então, foi o primeiro rabisco, assim, mas está muito longe do que eu quero. A segunda alternativa, ela já é um pouco mais diferente do que a gente teve em 2018. Eu trabalhei aqui com a cor preta, claro, juntamente com azul, com rosa e com verde. Também não está muito, tipo, sei lá, mano. É difícil, galera, porque é muito diferente do que vai para o carro. São vários detalhes ainda que tem que ser feito, cor de roda e tudo mais. Mano, eu vou falar para vocês, eu estou muito indeciso. Só queria compartilhar com vocês esses projetos. Então, galera, se vocês gostaram ou não gostaram, eu gostaria da opinião de vocês. Opinião sincera, mano. Se vocês não gostaram realmente, pode falar, mano. Bruno, ficou uma porcaria. Se vocês gostaram, mano, vai nessa linha. Está legal, está bacana, precisa melhorar, mas está numa linha legal. A opinião de vocês é importante, eu gosto de ouvir, mano. Eu leio sempre os comentários que vocês deixam. Então, é isso aí. Queria aproveitar também e falar que esse meu quarto, meu estúdio, também vai sofrer por algumas alterações nesse ano. Que já deveriam ter sido feitas ano passado, mas eu estou enrolando, galera. E o mais legal de tudo é o simulador, mano. Que esse simulador, acho que está há mais de seis meses aí que eu vou fazer. Está tudo pronto, galera. É só montar. Mano, está uma bagunça. Está tudo jogado, mas está tudo pronto. Então, o volante, o simulador, o cockpit, a televisão está ali no canto, o suporte, já comprei. E o mais legal de tudo, pessoal, eu vou fazer uma coisa muito louca. Eu quero começar a gravar alguns vídeos de realidade virtual mista. É um bagulho muito, muito louco. Vocês sabem aqueles óculos Rift, né? Que você olha para o lado e mexe a cabeça e tudo mais. É uma junção disso com a projeção que a gente vê ao vivo. Ou seja, a gente vai colocar a tela verde aqui em volta do cockpit. Eu vou gravar a tela do jogo e, ao mesmo tempo, eu vou gravar as minhas mãos no volante. Ou seja, eu vou colocar a realidade dentro do jogo. Vai ficar uma coisa muito louca. Eu vou mostrar para vocês nesse videozinho aí de um outro canal, eu peguei na internet. Mas só para vocês terem ideia da perfeição, mano. É computador com vida real os dois juntos. Fica muito top. Imagina gravar os vídeos fazendo drift no simulador e tal. Mano, vai ser muito da hora. Então é isso. Mais um projetinho para 2019. Dessa vez vai sair do papel, mano. Eu não vou enrolar. Essa semana ainda eu acho que eu vou acabar esse cockpit. Porque chega de enrolar, mano. Tem que instalar. E eu estou doido para andar faz tempo que eu ando no cockpit. É bem legal para treinar. Esse ano tem campeonato, eu preciso treinar. É isso aí. E vou gravar vídeo para vocês, obviamente. Quando ficar pronto, vai ficar mais ou menos assim. Claro, organizado, bonitinho, tudo no lugar. Não assim que eu só pendurei com o durex ali em cima. Mas vai ficar bonitinho, mas a ideia e o conceito é esse, mano. Tela verde por todo o lado. Então vai estar aqui dirigindo. Tela verde. E aí a gente vai colocar o fundo do jogo. E o volante, a mão, minha reação, o freio de mão. Tudo isso vai ser de verdade, mano. É muito louco. Mas então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado das novidades, das atualizações aí de 2019, mano. Muita coisa está por vir, galera. Então se vocês gostaram das novidades, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like para dar aquela incentivada para a gente começar 2019 com muito ânimo. E se vocês não são inscritos no canal, já sabe, se inscreve aí para ficar ligado de tudo. Então é isso, eu sou o Bruno Barra, vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho